Festival de Verão, oferecimento Antártica, uma paixão nacional. Edreia, desce macio e reanima. Grammy Awards 93, um super encontro de astros no maior prêmio da música internacional. Prince, Eric Clapton, U2, Red Hot Chili Peppers, Elton John, Guns N' Roses, George Michael, Julio Iglesias, Michael Jackson e Sérgio Mendes. Grammy Awards 93, o Oscar da Música, dia 24. Oferecimento FISC, o melhor curso de inglês, matrículas abertas. Eu não acredito em mitos, não acredito em doutrinas, muito menos em verdades absolutas. Você quer saber em que eu acredito? Eu acredito em mim. Quase sempre. No México eles combinam Bacardi com gelo, limão e o refrigerante preferido. E Bacardi sempre combina. Questão de qualidade. Bacardi, a marca mais vendida do mundo. Ai, caramba! O seu Plus Vita tem agora uma novidade exclusiva. O pão de forma Diet em duas versões. Integral Diet e Branco Diet. Plus Vita, o pão da sua vida. Beleza pra mim é antes de tudo ter um cabelo bonito. Eu escolhi a beleza Eu Serve. Eu Serve de L'Oreal é o meu shampoo suave, que dia após dia traz um cuidado intensivo para os meus cabelos. Eu Serve de L'Oreal tem novas fórmulas enriquecidas para cada tipo de cabelo. O poder humectante da maçóia. O extraordinário brilho da jojoba. E novo, a força das proteínas vitalizantes. Shampoos e pós-shampoos Eu Serve de L'Oreal. O cuidado além da suavidade, dia após dia. Cerveja Belco apresenta... Em 93, os melhores bailos do Carnaval no Monte Líbano. Sábado, uma noite com as Panteras. Desfile e concurso das mais lindas Panteras. Domingo, o Baile do Saara, o mais quente do ano. Segunda, Baile do Monte Líbano, o delírio do Carnaval. Terça, o tradicional baile, uma noite em Bagdá. Fecho de Ouro do Carnaval, desfile de fantasias com show de escolas de samba. Telefone, 239-0032. Apoio, Cerveja Belco. Marcos Palmeira é João Pedro, filho caçula do Coronel José Inocêncio. O teu pãinho vai casar com a Mariana. Guardando pelo pai muito respeito, mas também muitas mágoas. Ele me roubou ela. Roubou ela como me roubou tudo na vida. Vem aí, Renascer, de Benedito Rui Barbosa, a nova novela das oito.